Se você sonhou com sangramento em partes do seu corpo, então veja bem, se você sonhou que os seus dedos estavam sangrando, então você pode ser enganado, é o enunciado de um sonho onde os seus dedos sangram. Você pode ter prejuízo em virtude da má intenção de terceiros, mas neste caso você não teria como evitar, você estaria bastante inocente na vitimização, no golpe. Agora, se você sonha que os seus braços estão sangrando, isso quer dizer que você tomou decisões erradas. Você não tem sido assertivo e agora o prejuízo é seu, o desgaste é seu, mas você pode evitar e não evitou, porque a sua cabeça, os seus pensamentos, o seu raciocínio, infelizmente, não contribuíram, mas esteve sim em suas mãos evitar. Se você sonha que as pernas estão sangrando, então é positivo, porque está querendo dizer que você terá um futuro com bastante grana para gastar. Vamos dizer assim, um futuro bastante rico, bastante prosperidade. O sonho, onde as pernas do sonhador sangram, está representando ali a busca pela riqueza, a busca pela vitória. É isso que significa, a pessoa viverá com fartura. Isso é muito legal, um sonho, onde as pernas sangram. Agora, se você sonhar com o pé sangrando, pé machucado, quer dizer que você pode ser trapaceado, enganado, difamado por pessoa que é menos que você, é menos capaz que você. Pessoa que é subordinada a você, ou pessoa que era subordinada a você no passado. Tem muitas pessoas que são subordinadas a nós, mas que com o tempo elas não se reconhecem no tempo, e elas acabam ficando com ciúme, e elas acabam falando mal, tentando prejudicar, ofuscando a imagem da gente. Então, quando você sonha com o pé sangrando, é isso que significa. Muito possivelmente, estão tentando falar, ou falando mal de você, por onde você anda. Tipo, você vai num lugar, a pessoa vai lá, fala mal de você lá, você vai em outro lugar, a pessoa procura saber, vai lá falar mal, tá? Sonhar com o pé sangrando é isso. Eu tenho uma playlist que se chama Sonhos com Sangue. E até vou deixar aqui no card deste vídeo, porque pode vir a somar positivamente na interpretação dos seus sonhos. E se você sonhou que os seus braços sangravam, os seus dedos sangravam, ou os seus pés sangravam, então faça a seguinte afirmação no uso dos seus poderes pessoais. Querido e maravilhoso universo, com o imorredor a gratidão, e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, em nome de nosso maior mestre Jesus Cristo, eu me declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro a mim e a minha família super prósperos, super felizes, super amados, super saudáveis, super prósperos. Já aconteceu, está feito, amém. Quando você faz estas afirmações várias vezes durante o dia, você está tomando o controle do seu pavilhão mental. Quando você não toma o controle do seu pavilhão mental, outras pessoas o fazem. E outras pessoas a que me refiro são seres espirituais, seres invisíveis, pessoas carnais, pessoas extraterrestres, etc. A criação é vasta, porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções. Quando você faz estas afirmações em nome de Jesus Cristo, no seu pavilhão mental, várias vezes durante o dia, você estabelece um ponto de existência para você, onde você está criando ondas de proteção para você e para a sua vida. Magnetizando aquilo que prospecta de bom, de mais belo, para você na sua vida. Tudo aquilo que você imagina de bom, de bem e de belo, é o que os átomos à sua volta vão estar prospectando, transmutando a sua realidade no sentido de realizar aquilo que você quer para si. Porque uma pessoa tem em média 70 mil pensamentos por dia. E cada pessoa fala consigo mesma de 300 a mil palavras por minuto. As pessoas que falam mais consigo mesmas falam até mil palavras mentalmente por minuto. Daí a necessidade de gerenciarmos, de tomarmos o controle desse legado psico-mental maravilhoso que o Todo-Poderoso nos deu. Imaginação, pensamento e falácia são poderes que nós precisamos saber usá-los. Quando nós somos auto-afirmativos, nós estamos fazendo uso dos nossos poderes. E estas palavras que eu coloquei ali ao final, já aconteceu, está feito, é outro ultra-poder. Ultra-poderes cósmicos, é a gratidão. Eu te agradeço, muito obrigado, eu te sou muito grato. Ultra-poder cósmico ainda, já aconteceu, está feito. Na Ásia, quatro médicos impuseram as mãos sobre um tumor de uns 30 centímetros de altura. Em quatro minutos o tumor desapareceu 100%. Isso foi gravado lá na imagem do raio-x. Em quatro minutos desapareceu completamente o tumor. E eles falavam, já está curado, já aconteceu, está feito. Já está curado, já aconteceu, está feito. Então, muitas coisas não são meios de expressão. Eles não são meras linguagens de expressão verbal ou escrita. Muitas coisas são ultra-poderes. A gratidão é um ultra-poder cósmico. Agradeça o tempo todo no seu pavilhão mental. Porque as coisas negativas não suportam a gratidão. Um dos motivos é este. Aí que elas não gostam de permanecer no pavilhão mental. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube. Ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou até o meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do Cosmos. Porque o meu trabalho aqui no YouTube, eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo,